Rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado rapidinho pra vocês. Saiu meu primeiro projeto do ano. Com apenas R$1,00 você vai concorrer a esse iPhone 11 ou R$2.500 no Pix. Lembrando, independente do lugar do Brasil que você for, se você escolheu o celular, eu vou estar enviando pra você sem custo algum. Ou se você escolheu o dinheiro, eu mando na hora na sua conta, firmeza? Por apenas R$1,00 você vai ficar mil graus de iPhone 11, demorou? Primeiro link da descrição, boa sorte e marcha meus parceiros! Vai, quer deitar aqui e levantar por último, perdi. Segura, tô chegando. Não chegou pra brigar lá, ó. Segura, gente. Boa, rapaziada, começando mais um vídeo muito top no canal do Menina Arana. E aí, pai? E aí? Tá preparada pro vídeo que eu vou soltar agora? Esse aqui aí vai ser top, hein? Eu não sei quase. Vai ser top. Mano, os moleques tá tudo ali. O melhor de todos, esquece. Como é que tá tudo ali, mano? Como vocês já viram no começo do vídeo. Eu vou ir aqui no caixa que tem aqui no shopping agora, rapaziada. E vou sacar R$50,00, mano. De verdade. Vou sacar R$50,00. E vou gravar um vídeo com os moleques muito top. Quem ficar mais tempo deitado na frente do McDonald's ganha R$50,00, rapaziada. R$50,00, já pensou? Bom, vou sacar o dinheiro aqui agora. Só vou pegar o cartão. Aí, tropa. Já peguei o cartão, mano. Já peguei o cartão aqui. Vamos ver se não é que consegue sacar, tropa. Não pode olhar a senha, né, família? Ah, R$50,00. R$50,00. Vamos ver, vamos ver se deu certo. Será que vai dar certo, família? Opa. R$50,00 solicitado, tropa. Deu certo. Nota, nota pra malabra. Nota pra malabra. Tchim, tchim. R$50,00, também. Eita, quase raro, viu? R$50,00, rapaziada. A gente sacou. Vou ir lá falar pros moleques agora qual vai ser o vídeo. Eles vão ficar doidinhos, mano. R$50,00, mano. Dá até pra brincar aqui, rapaziada. R$50,00 de raro. As moleques, as moleques. Senão que vai entender nada quando chegar lá. Aê, esse aqui vai ser top, hein? Quem ficar mais tempo deitado na frente do McDonald's ganha R$50,00. Tão preparado? Quem vai participar dessa? Eu, 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 eu. R$50,00, rapaziada. R$50,00, rapaziada. Mano, será que quantos minutos o moleque vai conseguir ficar lá? Ah, a segurança vai brigar, né, parça? Não, não, vamos poder ir, vamos, vamos. Tem que ficar deitado, gente? Tem que ficar deitado. Não, McDonald's, na frente do McDonald's, parça. Deitado? Deitado, jogado no chão. Tem coragem? Quem tem coragem? É R$50,00, mano. Mas ganha mesmo? R$50,00 de verdade. De verdade? De verdade, aqui, ó. Pega aí na mão, é de verdade, ó. Não cheira, não, é sujeira, o dinheiro tá sujo. Um monte de gente pra ir na mão. Deixa eu ver se é verdade mesmo. Não vai participar, não? Ó, esse aqui já não tá, não tá. R$50,00 quanto? Ó, quem vai ficar mais tempo aí? Olha como que tem dinheiro, é verdade. É, porque tem uma... Se alguém esquentar, vai perder. É, é deitado, parça. E se o segurança chegar, oi, oi, vai gravar em outro lugar. Vai levantar o pé, disse. Só se você vai ficar mais tempo. Basta a barriga, basta a barriga, pai. Não. Vamos lá, cinquentão de rã. Aí, quem ganhar já joga aqui já, pra pegar vários ursos, hein? Aí, esse bagulho é um roubo, tropa. Já viram aqui várias vezes. Vai mesmo? Então, vambora. Cinquentão de rã, tropa. Pra quem ficar mais tempo deitado, hein? Quero só ver quem vai ganhar. Tem coragem, Yad? De ficar lá deitado? Tem coragem? Ah, família. Cinquentão de rã, mano. Então quem é que vai ganhar os cquentão aí? Caralho, R$50,00 só pra ficar deitado na frente do McDonald's. Mas é vergonha também, né, Yad? Tem mais cinquentão. Eu vou ficar do lado de 11. Vou fazer a lenda, vai. Vamos aí, família. Era a outra escada, só que tá descendo. Você é louco? Você é louco? Ela fala do mesmo, se você fizer aleluia. É, os caras doidos? Tá dizendo que é pico, mano. É beijo, aí é descendo. Essa vai ser o top, hein? É, mas vamos cagar um pouquinho hoje, tá? Cinquentão. Cagar? Quer ir no banheiro cagar, Yad? Vamos cagar logo. Quer ir no banheiro logo? É zoeira. Eu também quero cagar. Quero tirar a bolsa do meu urso. Eu tô cimando. Eu tô cimando. Eu tô cimando. Eu tô cimando. É, Lu. Ô, João. Deixa eu ver se sou cimando. Fiz porra, viu, Pé? O que que aconteceu? Eu ia porra. Eu não aguento essas paradas, mano. Os caras se estranham do nada. Os caras se estranham do nada. Olha o outro sentado. Olha aí, já chegou, Pé. Mano, cinquentão, tropa. Chega a brilha no sol, hein? Segura, Sambiã. Já vai lá na nossa bota. O que é? Será que tá funcionando já? Já que tá, né? E aí, quem vai querer uma roupa? Eu, eu. Vou dar uma camisa pra cada um hoje. Pode pôr? Tá. Demorou. Ah, é que é loja de roupa, família. Eu não vou sair tão cedo. É que vocês podem levar, mas eu não vou sair. Tá tudo fechado, tropa. Aí o cinema tá fechado, as lojas já tá abrindo agora. Cinquentão, mano. Pra quem ficar mais tempo deitado na frente do McDonald's. Cê é louco, tropa. Vai querer ir, vocês? Cinquentão de rã, tropa. Quem levantar por último vai ganhar cinquenta pontos. Cinquentão. Cinquentão de rã, Pé. Quem levantar por último, cinquentão. Demorou? Anima? Quem tá com coragem aí? Não. É pra deitar lá no meio do pão. Já vai ficar só aqui. Não. É sério, é sério. Tá ao vivo. Tá ao vivo? Esquece, que a gente tá trabalhando, ó. De rã. Acompanha os vídeos aí, tá ligado? Cinquentão, cinquentão. Vai, quem vai? Lá no meio, deixa os bagulho aí. Se alguém falar coisa pra vocês, vocês me falam. Quem levantar por último perdeu. Cinquenta pontos. Lá no meio, lá. Deita lá perto dos caras, lá. Lá perto. Vai lá. No três. Um, dois, três. Já vai. Lá no meio do pessoal. Lá na frente. Será que tem que ficar sentado aqui? Cinquentão, tropa. Cinquentão. Aí. Já, já veio o segundo. Tem que ficar com a mulher do Nilson, já tem que ficar. Fica com a mulher do Nilson, lá embaixo. Nossa, dá uma trança pegada. Cinquenta, tropa. Cinquenta. É, isso aí não dá liga do que tem deitado. É, deitadão. Deitadão. É, deita direito. De levantar perde. Cinquentão de rã, pai. Cinquentão de rã. Cinquentão de rã. E aí, chefe? Ó, chefe, ela comeu o pá, já. Cinquentão de rã. Ó, um já perdeu, um já perdeu, já perdeu. Já perdeu cinquenta, já. Não, não, não quis. Já perdeu. Deu vergonha, João? Futa com o vergonha, João? Deu vergonha estranho. O povo, o homem. Mano, o jurek não vai desistir, tropa. Cinquentão de rã. Deixa a segurança, só falta a segurança chegar, pô. A segurança tá vindo? A segurança tá vindo. A segurança tá vindo. A segurança vai brigar com a segurança, o outro lado. Poxa, o moleque quis deitar lá, pô. Vai, quem levantar por último, perdeu. Segura, até chegou, pô. Segura, não chegou pra brigar lá, ó. Segura, gente, chefe. Cinquentão de rã, pai. Tem que levantar. Tem que levantar. Vai logo, João. Vai, João, levanta logo, meu. Segura essa briguta. Ganhou, 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 ganhou. Ganhou, ae, moleque. Esquece, caralho. Segura-se, baçana dos menores. Segura-se, baçana dos menores. Ganhou cinquentão. Cadê? Mostra cinquenta aí, caralho. Vai, mas, peraí. Tem o Miguel, mas a pera tá tudo. Minha pera tá da onca, meu. Cinquentão de rã. Cadê? Mostra cinquenta real. Esqueça, filho. Ó, o Joãozinho desistiu de primeiro, pai. Tá moscando, pai. Porque eu sabia que o segurança ia vir. O que eu faço de novo, pai? Oi? Segura-se, não. O segurança, não. O cara, minha perna tá doendo. Tu meteu no acolabia. Estourou, pai. Olha o segurança. Os caras iam jogar seu pulo lá embaixo, Cusá. O Júnior. Sai, não, ficar lá embaixo. Eu já me sopava no frente da árvore. O segurança chegou, é o Joãozinho. Minha perna tá doendo. Ele vai logo, levante, eu. Não, peraí. Estourou. Cinquentão de rã. Marcha? Marcha, marcha, marcha. Essa foi foda, né, Cusá? Essa foi foda, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Mano, os moleques viram aqui, deu fome neles. E aí, Pérez? Tá gostando, parça? Você preferia estar lá na rua ou aqui no shopping? Aqui no shopping. Então bate aí. Mano, trouxe os moleques aqui pra comer. Rogerinho já ganhou logo uma folha já, um dinheirinho. Nossa, agora, Jesus? Jesus tá cheio de fome, tá com fome, Pai? Alexandre, aí eu quero ver. Aí eu falei bem assim. Alexandre. Chegou os lanches dos moleques, esses aí é grande, hein, Pai? Não, isso aqui é só lanche, Pai. Vocês não querem brincar, João? Eu vou levar o meu folha e as pôs pra minha mãe. Vou levar pra minha mãe. Tamo junto, menina. A Ana tá na casa, o bagulho vai ficar sério. Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve, se você tá gostando desse tipo de vídeo. E mais. Tamo junto e é nóis. E aí Tchau.